Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo e trazendo aqui uma nova série no canal do Yu-Gi-Oh! A Alma do Eterno Duelista, completamente traduzido. Algumas cartas, né? Acho que nem tudo tá traduzido. Eu já tinha trago uma série desse jogo aqui no canal faz bastante tempo. Ahn... Tenho certeza que desse jogo... Eita, nois! Não, 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 não. Não... Esqueci de... Peraí galera, volto já, volto já. Ae galera, voltei. É o seguinte, eu tinha esquecido de mapear os botões aqui. Seguinte, eu já tinha trago uma série desse Yu-Gi-Oh! A Alma do Eterno Duelista, só que eu nunca acabei, né? Agora, vamos acabar. Eu decidi trazer uma nova série porque eu perdi o meu save antigo. Tava bem bom ele, hein? Droga, vamos lá, novo jogo. Ahn... Start. Muito prazer, sou Tegard, né? Uma amiga do Yu-Gi. Para iniciar o jogo, você precisa selecionar um deck inicial. Você tem três escolhas, mas... Mas... Saberá o que conseguiu somente após fazer sua escolha. Ok, escolha com cautela. Ah, já tem três decks aqui, iniciais. Eu tinha esquecido disso, velho. Que massa. Eu acho que esse Yu-Gi-Oh! é o melhor Yu-Gi-Oh! de GBA que tem, velho. Tem outro Yu-Gi-Oh! também. O Yu-Gi-Oh! GX, Duel Academy. Só que ele não é muito bom, não. Ele só é bom em quesito cartas, né? Que tem muita carta legal, mas... Em quesito duelista... Caraca, não tem quase nenhum duelista pra você duelar. Eu acho que eu vou escolher o verde. Eu acho que na outra eu escolhi o preto, não foi? Agora você está pronto para o duelo. Mas antes de começar, dê uma olhada nas cartas do seu deck. É bom lembrar do que as cartas de armadilha... Do que as cartas de armadilha, mágica e monstro são capazes. Há muitos duelistas ansiosos para te enfrentar na campanha, incluindo a minha, é claro. Seguinte, esse Yu-Gi-Oh! tem a melhor campanha de todos do GBA, é claro, né? Que tem vários duelistas aqui da saga clássica dele. Acho que tem todos, né? Tem todos, eu acho que sim. Todos principais, né? Não vai ter, por exemplo, lá o Joãozinho que o Yu-Gi derrotou há 50 milhões de anos atrás. Beleza, então boa sorte. Nos veremos em breve. Editar deck, vamos ver o deck que veio aqui? Terranocard, ok. Olha, já veio uma merda aqui, hein? Nossa, Black Pingente, legal. Call of Hunter! Guardião Celta. Ah, o Guardião Celta não tem efeito aqui, não, né? Nessa saga principal, o Guardião Celta não tem efeito. Hoje em dia, o Guardião Celta tem um efeito. Esqueci qual é, mas... Oh, Change of Heart! Nossa, que merda! Deck Hall, Fera Imp. Merda, merda, merda. É, esse aqui tem uma defesa boa. Ah, esse Kumori aqui também é bom de início, né? Que eu digo. Mais que jame, nossa, mais que jame, velho. Monster Reborn! Dá pra fazer umas coisas legais aqui. Morfim já! Venci, venci aqui, velho. Oh, Miscal Elf, bom. Miscal Elf. Nossa, pode dar gamância. Caraca, viu? Muita carta boa, velho. Interro Premature, nossa. Seven Tolls of the Bunny. Porra! Oh, Recaveira. Não podia faltar o Recaveira. Caraca! Traphole. Caraca, mano. Dei muita sorte, velho. Eu acho que da outra vez eu dei muito azar, né? Link de batalha, calendário. Ah, tem uns calendários, né? Toda semana tem um duelista aqui. Olha só. Tem um duelo da semana e tem duelo de fim de semana. E tem a revista também. É massa isso aqui. Campanha, vamos lá. Tá bom, hoje eu vou duelar com o Tristan. E aí, meu nome é Tristan Taylor. Eu não tenho tanta experiência assim, mas não me acho fraco nem um pouco. É o cara mais fraco aqui do jogo, né? Vamos ver o que eu consigo ganhando aqui com ele. Ah, perdi já. O cara mais fraco do jogo eu começo perdendo. Que beleza, que beleza. Eu não... É o... Esse Yugi é um pouco estranho, porque as cartas dele não aparecem. E essa tela fica se mexendo. Pra quem nunca gravou vídeo, cara. Essa tela se mexendo deixa o arquivo do... Deixa o arquivo do jogo monstruosamente grande, tá? Então, isso vai prejudicar um pouco aqui o envio do vídeo pro YouTube, né? Beleza. Nossa, só veio merda, hein? Mal finjar. O que eu mal finjar faz mesmo? Eu sei que ele descarta as cartas, né? Nossa, velho. Vou botar logo ele. Porque eu tô com uma carta... Eu tô com uma mão muito ruim. Ah, não. Tinha vindo a quimera, velho. Ah, não. A quimera é cinco estrelas. É, só veio merda, hein? Só veio merda, velho. Só veio merda. Incrível. Vamos ver o que ele vai fazer. Colocou o aquamador. Caraca, vai dar merda, hein? Esse aquamador é muito... Mano, se... Não, acho que eu consigo vencer ele. Consigo vencer esse aquamador. Se ele botar essa bagaça em defesa, ferrou, mano, é. Mal finjar. O efeito do mal finjar descarta todas as cartas da mão. E puxam cinco novas. Trap Hall. Misty Elf. Opa. Sword of Light. Beleza, já veio coisa melhor, hein? Por favor, tenha vindo o Guardião Celta. Pelo amor de Deus. Vem. Guardião Celta tem 1.400 de ataque. Ó, o Rei Caveira, hein? Rei Caveira, mano. Já tem uma estratégia perfeita aqui pra vencer. Kurama. Que porcaria é essa, velho? Kurama. Um pássaro violento que ataca do céu com sua cauda. Chicote, meu Deus. Que pássaro ameaçador. Pô, o cara devia desistir agora, né? Botei o Kurama aí. Não, Spirit of the Books. O espírito dos livros. Maluco, eu acho que se ele soubesse que eu tô com esse Kurama na mão, o cara desistia na hora, velho. Efeito Kurama, mané. Beleza, matamos aqui. Mouse aí. Ah, nesse Yu-Gi-Oh! tem 8.000 pontos de vida, né? Legal. Acho que todos tem 8.000, né? Acho que o Tag Force tem como você mudar isso. Fazendo o Free Duel, é claro. Pra quem não sabe o que é Free Duel, é só duelo livre, tá ligado? Não faz parte da campanha. Eita, Jinzo, vai me atacar diretamente? Eita, Jinzo, 7. Bom. Cara, será que eu invoco o Rei Caveira agora, mané? Acho que eu não vou invocar o Rei Caveira, não. Acho que eu não vou invocar o Rei Caveira, não, velho. Agora não, né? Próximos turnos eu invoco. Eu tô com medo dele destruir meu Rei Caveira. Gelli Fish. É legal, uma carta em defesa. Mistical Elf, Kurama. Meu Deus, Kurama. Tá, acho que eu vou fazer uma armadilha pra ele aqui. Eu vou invocar o Kurama. Ele vai tentar invocar o monstro pra destruir a Kurama. Eu vou destruir o monstro dele, vou invocar o Rei Caveira e vou dar uma paulada na cabeça dele. Beleza. Vamos lá. É uma pena que... É uma pena que não apareça o desenho dos monstros nesse Yu-Gi-Oh, né? Esse Yu-Gi-Oh é muito bom, velho. Beleza, 300 pontos de vida perdidos. Agora eu vou atacar com o Spirit of the Bucks. The Bucks. The Bucks on the Table, beleza. É o Espírito dos Livros. É uma coruja maluca aí. Turma! In the face! In the face! Beleza. Fim do turno. 6 mil pontos de vida ele tá. Pra ser fácil vencer ele. The Bucks on the Table. Etapa principal, fase 1. Eita, tá vendo? Armadilha. Sim! Trap Hole. Boa! Beleza, ativamos aí o Burac Armadilha. Agora eu vou sacrificar o Kurama. Peraí, que isso? Ah, não. Vou negar o EFI da minha própria carta. Tá maluco. Fim do turno. Tem mais nada pra fazer. Peidou na farofa. Beleza. Epa! Puxar aqui. The Bewitched and Phantom Thief. Caraca, que bosta é essa aí? Vamos lá. Adeus aí, Kurama. O pássaro poderoso, né? O pássaro poderoso que ataca com suas asas violentas. Violentamente violento, mané. Beleza. Tô com dois monjos aqui de boa. Dá pra vencer já. Bom, se no próximo turno ele não invocar nada, né? Eu venço. Mas eu acho que é muito difícil disso acontecer. Muito difícil de ele não invocar nada. Epa! Beleza. Ele... Ah, ficou com bem pouquinho de boa de vida. Beleza. Dois mil e duzentos. Ok. Ah, eu acho que no... Bora, cacete. Passa. Ah, tá. Eu tava apertando o Start pra passar a ver. Tava confundindo aqui com o Yu-Gi-Oh! Do... Ah... Duelist of Souls. Não. Ah, como é o nome daquela bagaça mesmo que eu tava jogando aqui? É... Yu-Gi-Oh! Ah... Duelist of... Ih, caraca! Matou meu bicho. Filha da mãe! Mas não vai escapar das poderosas garras do meu Rickaveira. Nossa, é uma mulher com uma letra. Musical. Ok. Mano, ainda perdi ponto de vida. Pra esse cara, véi. Arrigo. Sinais de que meu deck tá uma porcaria, hein? Tranquilo. Epa. Ahn... Vamos lá. O que é que eu saquei aqui? Crocodilo. Crocodilo. Será que é pra vencer? Deixa eu ver um monstro mais forte aqui. Vou colocar o Jellyfish. Mano, eu vou colocar o... Swords of Light. Ah, não. Não. Deixa quieto. Ele pode ativar o High Gag. Se eu não conseguir matar ele agora, né? Acho que eu vou matar, né? Dos 1200, ele vai tirar 1000 e... Nossa, acho que eu ainda não vou matar ele, véi. 1200... Ah, matei, matei. Ainda bem que esse Jellyfish tem 1200 de ataque, né? Quase não mato. Se ele tivesse menos... Se ele tivesse um pouquinho menos... Já ia dar ruim. Você venceu. Beleza, vencemos aqui. Excelente. Você é bom duelista. Você é muito bom. Não consigo vencer. Não sei duelar bem o bastante. No entanto, pra mim é divertido. Então, eu jogarei com você sempre que quiser. Ok, temos os packs, né? Você sempre escolhe um pack... Quando você acaba um duelo. Três, né? Você começa com três. Cara... Eu acho que eu vou no do Mago Negro aqui. Nossa, quanta merda, velho. Parece que jogaram um balde de merda na minha cara, tá ligado? Beleza. Parece que alguém, tá ligado? Alguém pegou um balde de fezes e jogou na minha cara violentamente. Deixa eu ver aqui o monstro fraco. Como é que eu filtro aqui, velho? Eu esqueci. Filtrar lista aqui. Normais. Eu quero tirar um... Porra. Um onde? Deixa eu tirar qualquer... Ah, essa aqui, ó. Seiscentos de defesa e seiscentos de ataque. Como é que eu tiro essa porcaria do meu deck? Aí, consegui. Vamos lá. Na campanha de novo, eu quero ir mais um duelo aqui contra a Theia. Próximo vídeo, a gente vai duelar contra o Yugi e o Joel, o Willer e o Bakura. Vamos lá. Você quer mesmo duelar comigo? Opa, certo. Vou fazê-lo se arrepender por ter me desafiado. Eita. Veio brabo pra cima de mim, mané. Três voadoras triplo mortal carpada na minha cara. Certo, estou preparando. Vamos começar. Bota a tesoura aqui. Nossa. Perdi. Caraca. Foi tão rápido que... Até impressionei aqui. Beleza. Ela veio brabo pra cima de mim, mané. Vai querer me esfolar vivo aqui. Com suas fadas. Eu acho que até a Garnet é a mais fraca daqui, né? Ela não tem nenhum monstro forte, só tem fadinha. Uma fadinha muito louca aqui. Calfe Haunted. Haunted. Boa carta. Deixa virada aqui, caso dê merda, né? Quimera. Mistical Espaço e Tempo. Ela não botou alguma mágica, não. Traphole. Boa. Olha, veio o Espírito of the Bucks. Caraca, essa carta gosta de mim, hein? Espírito of the Bucks. Bucks. Não, não vou ativar nada, não. Ah, Traphole e Call of Hunter. Beleza. Modo de batalha. Não preciso se preocupar. A Téia só tem umas fadinhas, tá? Ela não é de nada, essa mulherzinha. Diferente da... Da mulher da Zarpia lá. Esqueci o nome dela. Meu Deus, estou esquecendo de tudo. Harvest com Alzheimer. Ai, caraca. É a fadinha dela aí. Ó, as fadinhas. Lascou, mané. Como é que eu vou matar esse bicho? Como é? Me diga. Pode te dar ganância. Eu não vi esse pode dar ganância. Esse próximo turno eu uso. Como é que eu vou matar esse bicho de 2000? Tem que vir um rei caveira, mané. Mara que ela não invoque nada, mano. Eu acho que se eu deixar a monstra no campo dela, ela vai invocar... Ai, caraca. Eita! Caraca, mané. Caraca, meu. Fui tirar onda com a menina, mané. Pô, tirei onda com ela, a menina se revoltou, hein. Caraca, 2500 na minha cara, velho. Eu preciso do rei caveira, velho. Com ouro e dragon. Eu não vou conseguir aguentar por muito tempo aqui. Se ela invocar outro... Outra feiticeira dessa de 2000 de defesa, eu estou lascado, velho. Pode dar ganância, não. Não vou ativar nada, não. Não, olha, veio mudança de coração, boa. Boa carta. Vou botar o Kumori aqui. Botar o Kumori... Não. Modo de batalha, claro, né. Metei uma rajada na cara dela aí. Nossa, velho, que ignorância, mano. Pô, fui tirar onda com a menina, não deu muito certo, não, hein. Sacanagem, não, velho. Não. Epa. Ataca com o Kumori agora. Pô, podia ser de ataque na primeira opção, né. Ia me poupar um tempinho, mas beleza. Ataque direto. Toma na sua cara. In the face. In the face. 5 mil pontos de vida, ok. Tomara que ela não coloque... Nenhuma fadinha de 2000, né. Se ela colocar, eu estou lascado, velho. Caraca, meu. Como assim? Ah, que porcaria essa... Eu botei no hard essa bagaça, velho. Eita, meu cachorro está morrendo aqui. Caraca, velho. Como assim tu tem a Gemini Elf, mano? A Gemini Elf eu só... Fui pegar ela lá na frente. Jellyfish. Caraca, mano. Eu estou lascado aqui. Mano, eu vou ter que ganhar agora, velho. Se eu não ganhar agora, ferrou. Deixa eu ver aqui. Ah, mil e duzentos, mil e quinhentos. Dois mil e oitocentos. Mais mil e novecentos. Três mil e oitocentos. Não vai dar para matar. Ah, já sei, já sei, já sei, já sei. Ah, não. Eu fiz burrice. Eu devia ter usado... Eu devia ter usado o Charge of Heart. Sacrificado o monstro dela para invocar o Dark Chimera. Me lasquei. Me lasquei. Não, não, vai. Vou terminar o turno aqui. Próximo turno eu faço isso. Não, não. Eu fiz medo, velho. Posso ter cagado o meu jogo agora, velho. Ai, ultra. Legal, 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 legal. Agora eu vou ter que usar o Shared of Heart para destruir uma, tá ligado? Caraca, meu irmão. Bom, por um lado é bom eu não ter feito isso, né? Porque se eu tivesse sacrificado a Gemini Elf, se eu tivesse feito isso no primeiro turno, ela teria invocado outra, né? Aí eu ficaria com... Eu ficaria... Ela estar lascado. Então, por um lado foi bom, por outro é ruim, né? Que agora ela tem dois Gemini Elf. Mas eu vou destruir uma. Calma aí. Caraca, como é que essa menina tem Gemini Elf, mano? Caraca, mano. Que escrutidão, né? Morfim já. Olha só, boa carta. Boa carta para me salvar daqui a pouco. Agora não. Agora, mano, é a estar na hora das estratégias do Monte Olimpo aqui. Não, eu não vou ativar nada, não. Estratégias do Monte Olimpo. Ih, só sobrou isso. Ai, estou lascado. Estou lascado, velho. Só sobrou isso, velho. Eu não posso sacrificar a Gemini Elf, porque eu vou usar uma Gemini Elf para destruir a outra Gemini Elf, tá ligado? Vamos lá. Gemini Elf! Ataque suas irmãs gêmeas impostoras. Mano, se ela invoca outra Gemini Elf, boy. Caraca, mano. Se ela invoca outra Gemini Elf, mano. Estou fudido. Não. Ah, o Coffee Hunter. Será que funciona para o cemitério dela, hein? Não, não, não. Calma aí, eu não vou invocar. Vou usar o Coffee Hunter ainda, não. Pior que eu tenho carta no meu deck que dá para me salvar, hein. Tenho muita carta no meu deck que dá para me salvar. Não. Eu não tenho nada de bom no cemitério, cara. Eu quero esperar... Eu vou esperar outras coisas acontecerem aqui. Eu vou fazer o seguinte... É, vou encerrar o turno. Próximo turno eu vou botar o Morphin já e vou sacar uma mão nova aqui. Caraca, até a Gardner veio para cima de mim com um triplo mortal carpado para trás, véi. Uá! Ah, legal. Legal, legal. 1.600. Caramba, que porqueria está acontecendo, véi. Por que ela está tão forte? Ela não era forte assim, mano. Eita, estou lascado, hein. Esse Morphin já vai ter que me salvar, hein. Esse Morphin já vai ter que me salvar. Eu vou dar uma olhada no meu cemitério para ver se tem alguma coisa boa. Caraca! Ah, mas vou ter que ativar o Morphin já. Infelizmente, essa carta não vai me ajudar para sempre, né. Vou botar essa aqui, posicionar essa aqui e vou encerrar meu turno. Sim. Botei o Morphin já, agora quando ele atacar eu vou puxar uma mão nova, né. Pelo amor de Deus, não invoca um bicho de 2.500 não, na minha cara. Isso, invoca a Fadinha aí. Fadinha bonitinha. Invoca ela aí. Não, não vou ativar nada não. Isso, isso. Ataca com a Fadinha aí. Isso, isso. Agora eu vou puxar uma mão nova. Infelizmente, meu... Meu dragão de duas cabeças, né, que é o monstro de 4 estrelas mais forte que eu tenho no meu deck. Vai para o saco. Mas eu tenho o Calf Hunter, né. Monstro que renasce. Ganhei. Ganhei. Monstro que renasce. Ganhei. 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 Vamos lá. Deixa eu... Deixa eu ativar o monstro que renasce aqui. Não, deixa eu dar uma olhada na mão que veio pra mim, né. Não posso ficar vacilando aqui, não. Armored Lizard. Boa carta, boa carta. Kurama. Legal. Tinha que ter o Kurama, né. Vamos buscar o espaço Tipton. Primeiro, eu vou invocar esse aqui. In the face. Toma aí, in the face. Não. Agora eu vou ativar Monstro Reborn. E vou trazer aquele bicho 2.500 dela. Cadê? Cadê? Aqui. Cybertech. Essa carta é boa, hein. Quero ela. Decidi. Cybertech Alignator. Em ataque. Com certeza em ataque, né. Logicamente eu não vou botar o bagulho em defesa. Eu sou burrão, mas beleza. Ah, Kurama. Tá, agora eu vou botar um Black Pingente nesse bicho. Pra caso ela não invoque outro, tá ligado? Não escrutizar a minha cara. Não. É, por que tá... Por que tá pedindo pra ativar o efeito do Mothin já? Ah, não sei. Beleza. Modo de batalha. Vamos lá. Pô. 3.000 de ataque. Caraca. Pô, até a Garner veio braba pra cima de mim. Pô. Mexi com ela, mano. Falei que ela era fraca. Só invocava a fadinha. A menina veio com a fúria das fadas pra cima de mim. Pô, a fúria da Disney, tá ligado? O Frozen me atacando aí. Só faltou ela cantar Livre Stout, tá ligado? Meu Deus do céu. Ataque? Não. Bom, pelo menos veio uma carta boa, né. Esse dragão é de 1.500. É uma boa carta. Vai me ajudar bastante. Complete New Turner. Beleza. Bom, espero que ela não venha com o Raio Gek na minha cara, né. Sinceramente, o Raio Gek seria a carta que me prejudicaria muito. Tá, ganhei. Beleza. Caraca, ficou longo o vídeo, hein. 23 minutos. Não era a minha intenção deixar tão longo, mas essa Thea... Veio com a fúria dos mil... Das mil fadas pra cima de mim, hein. A fúria dos mil Frozen. Pra cima de mim aqui. Se bem que Frozen nem tem fado, né. Sei lá, nunca assisti aquela bagaça. Veio os modos de batalha. Tá, eu vou atacar com esse de 3.000 porque eu não quero vacilar não, velho. Não quero vacilar. Não quero arriscar mais um turno pra... Pra ela tentar virar o jogo, né. É. Beleza. Não quis arriscar. Muito sensato da minha parte, né. Beleza, matamos aqui o Malucaner. A Malucaner das fadas. Meu Deus, coitado. Achou que ia ganhar de mim, né. Achou, mas... Não deu certo. Opa. Não, não vou ativar nada, não. Snakeyashi. Snakeyashi. Vai lá, Snakeyashi. Essa carta aí do Yu Yu clássico. Dá pra fazer fusão com ela, né. Planta e alguma coisa. Hehehe. Você venceu. Caramba, quase perdi. Nossa, não vou duelar com essa menina tão cedo, hein. Eu perdi. Vou pedir pro Yu Yu dar uma olhada no meu deck de novo. Caraca, minha filha. Pode ter certeza. Na próxima vez, definitivamente, vou vencer. Cara, agora eu tô pensando numa coisa. Será que aqueles decks que a pessoa escolhe no início é a dificuldade do jogo? E eu botei no hard? Hum. Fiquei pensando agora. Ah, o que que eu escolho aqui, velho? Acho que eu vou escolher o dragão negro. Ah, mano. Tá de sacanagem com a minha cara. Não. Só pode ser. Só pode ser. Só carta merda, velho. Ah, Rego. Beleza, então é isso, galera. Final do nosso primeiro episódio aqui, né. Se você gostou, se inscreve aí pra não perder mais nenhum vídeo. Um grande abraço e fui!